Bom dia, pessoal! Hora de spoiler aí, bora saber um pouquinho, um cheirinho do que essa cabecinha da Dayana preparou pra vocês. Quem tá chegando já manda um oi. Já compartilha pra gente saber com o nosso amigo Antônio. Gosta de spoiler? Fala aí pra mim. Se gosta de spoiler, tá na vitrine certa. Gabriela Lovato, Rosângela, Asensio, Selma. Preparamos uma vitrine top, top, top. O que essa Dayana arrumou aí pra gente? O que vai ter amanhã, Dayana? Ai, gente, tem tanta coisa linda, tem tanta coisa linda. Bom dia pra vocês, eu sou a Day do Coração de Pano. Seja bem-vinda à minha página aqui no Ateliê Coração de Pano. Toda quinta-feira é dia de quê? De vitrine online. O que é uma vitrine online? É quando eu abro as portas da minha lojinha linda, pra você cor de rosa, e apresento um pouquinho de alguns produtos que eu seleciono pra aquela semana. Então, cada semana é muito especial. Essa semana não será diferente. Essa semana eu pensei em muitas possibilidades. E eu queria falar um pouquinho sobre Dia das Mães. Vocês pediram aí no sábado. E eu já tinha algumas coisas pra entrar na vitrine, que eu acho que super casou com o tema que a gente vai falar de Dia das Mães nessa vitrine. E muitos outros materiais, tá bom? Pra quem sabe, pra quem não me conhece, eu faço artesanato, bonecas e peças decorativas e várias coisas. Mas eu sou apaixonada por coisas frufruzentas, assim, sabe? Coisas de decoração pra casa, pro nosso uso, pro nosso dia a dia. Então, assim, eu sou incansável, eu e o Alan, em buscar coisas diferentes pra vocês. Nós estamos chinelo. E presentes pra você se auto-presentear e pra presentear quem você ama. Então não é diferente. Decoração, você ama coisas de decorar. Eu amo jardinagem, eu amo artesanato, eu amo tudo que envolve esse mundo gostoso, fofo, lindo, pra encher os nossos olhos e o nosso coração. Eu gosto. Vitrine Online dessa semana tem várias coisas pra vocês. Começa com o que? Então vamos te pôr, Ana. A mostra... Vamos começar com a renda. Com a renda. Vou falar pra vocês... Amanhã vai ter renda... Que vai ter renda de menos... Calma aí. Calma aí, calma aí. O preço da renda é R$2,90. Não, pode falar, pode falar. Posso falar? Gente, compartilha aí, vai. Tá um pouco a gente aqui nessa live. Vamos botar mais gente aqui. Preço da renda de R$2,90 por... Vou contar no final do ano. Mas é limitada. Mas vocês precisam compartilhar pra ela falar. É limitada, mas tá aqui, ó, já as rendinhas pra vocês. Olha que lindas. São rendinhas novas. Essa rendinha, ela é diferente, ó. Ela tem essa marcaçãozinha aqui, que é onde a gente costura. E esse trabalhadinho aqui é o que fica aparente, tá? Oi, Maria. Muito obrigada pelas 45 estrelinhas. Obrigado. Então essa rendinha aqui com preço super especial, mandei tingir. Vamos falar no final. Gente, é surreal. Mandei tingir nas cores que você mais ama. Nos tons country e nos tons pastéis, tá? Fiz uma super negociação lá com o meu fornecedor. E consegui com preço, sim... Sua mãe ama renda. ...comoção amanhã pra vocês. Sua mãe faz artesanato ama renda. Você vai poder encher ela de renda. Ela de presente. A gente vai falar o preço, tá? Eu nunca vi. Tá incrível o preço. Mas o que a gente vai ter amanhã? Gente, amanhã eu vou pôr as últimas peças que a gente tem aqui de decoração, ó. De louça. As louças, né? Então vai ter... Desse aqui só tem quatro unidades. Olha que gracinha isso aqui. Vai tá lá. É um ótimo presentinho pra mamãe. Um presente especial. E eu quero falar um pouquinho sobre os presentes do dia das mães. Daqui a pouco. Gente, olha essas duas colheres que eu sou apaixonada. Eu tenho na minha casa. E agora eu trouxe pra vocês. Essa aqui é uma colher de sobremesa. Olha que linda. Amanhã eu vou mostrar pra vocês. E essa aqui é uma colher de chá ou de café. Isso aqui, esse lacinho aqui, ó. Você encaixa na bordinha da xícara ou da caneca. Olha que charme isso aqui. Também vai ter amanhã. Limitado pra vocês. Amanhã vai ter a pranchinha. Vamos alisar as cabeças. Olha, pra gente trabalhar com as lãs. Pra fazer aquele processo que eu faço de alisar a lã. Mas já tem funcionário que vai gumbar pra usar, tá? Verdade. É uma pranchinha de verdade, tá? Só que ela é rosa e pequenininha. Amanhã tem essa coleção de tecidos lindas. Vocês vão conhecer a bonequinha. Que tecido é esse? Tipo o que? Um crepe? Parece um crepe. Só que ele desfia menos que um crepe, tá? Ele é muito leve, fluido. Vocês amanhã vão conhecer a boneca que eu fiz lá na caixa surpresa, no clube da caixa. Amanhã vocês vão conhecer ela. Na verdade, ela, pra vocês, vai ser como uma sugestão, né? De uso desse tecido. É um tecido fluido que você vai fazer a roupinha como você faz com qualquer outro tecido. A diferença é que ele vai ter uma leveza e amanhã eu mostro pra vocês, tá? 250 aqui, só pra falar, gente. Vou voltar aqui, ó. Essas rendas nós mandamos xingir em Candy e Candy Color e Country, tá? Queimado aí. Ela é 2,90, só que vai estar com um preço incrível amanhã. Eu quero saber quem adivinha que preço vai estar. Chuta aí, por favor. Qual o preço que você acha que vai estar aquela, um metro daquela renda? Aí tem várias coisas. Aí eu vou repor algumas pecinhas, as últimas peças de decoração que tem aqui. Então tem quatro desses, gente. Olha que gracinha pro Dia das Mães. pôr um arranjinho aqui, pôr balinhas aqui dentro pra dar um presentinho. Pathy, você fez compra domingo e participou da promoção de domingo. Essa quinta-feira é outra, as promoções, tá bom? A cada quinta-feira entra uma promoção diferente, gente. Então você ganhou a promoção também. Então, a cada vitrine, uma promoção diferente. A gente não consegue juntar as compras das duas vitrines, tá bom, gente? Então cada vitrine é individual. A Leila falou 90 centavos. Será? A Rajussara é 1,90. A Etienne é 1,90. 1,99 é 1,90. 1,99 é 1,90. Tá nisso. Vamos ver. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Mais o quê? Reposição dessa florzinha que é linda. Na verdade, a gente colocou a rosa e agora vai entrar algumas... Acho que deve ter meia dúzia da rosinha. Mas agora vai entrar a branca. Ó, gente. Essa flor é linda. A rosinha acabou. E agora vai entrar a branquinha. Gente, é uma flor linda pra fazer detalhes. Tá? Vai entrar no branquinho. Então, já falamos disso. Isso aqui você vai mostrar amanhã, né? Isso aqui é surpresa. Ah, amanhã. Essa peça que eu vou mostrar amanhã pra vocês. Essa aqui eu vou deixar pra fazer surpresa. Mas pensa numa coisa linda, 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 linda que eu tenho. Uso. É muito lindo. Amanhã eu mostro pra vocês. Aqui essas caixinhas. Eu vou ter umas propostas pra vocês diferentes aqui dentro. Pro dia das mães. Vai fazer parte da nossa aula de amanhã. Então corre pra ver. Que é uma proposta bem legal. Pra vocês fazerem pro dia das mães. Então, e agora eu vou fazer o top mais. Calma, você esqueceu de falar de uma coisa. Do quê? Que não tá aqui. Tá lá em cima. Do quê? Quem comprar amanhã até segunda. Ah, não tá aqui. Vai ter um presente especial. Então não vou falar. As compras acima de 200 reais. Não vou mostrar o que é, mas vou falar pra você. Amanhã tem um presente especial pra vocês. Compras acima de 200 reais. Vocês vão ganhar um presente assim, ó. Mais ou menos desse tamanho. Desse tamanho assim. Qual o tamanho? Mais ou menos assim, né? Assim, mais ou menos. Isso. Um presente desse tamanhão assim. Uma coisa que tem tudo a ver com o tema do que a gente tá falando nesses últimos meses. Que a gente tá trabalhando. Que eu tenho certeza que a maioria de vocês está investindo nisso. Tenho certeza porque eu tenho uma sala de aula com quase mil pessoas a respeito desse assunto. Então, pra fazer parte do cenário de fotos de vocês. Pra fazer parte do registro daquilo que vocês estão fazendo. Pra vocês arrebentarem de vender aí. Capricharem nas fotos de vocês. Amanhã, nas compras acima de 200 reais, vocês vão ganhar um presente lindo que eu mandei fazer exclusivamente para vocês. Tá bom? Lembrando que amanhã tem pré-venda da caixa. Isso. E amanhã também tem pré-venda da caixa, surpresa. Por que pré-venda amanhã, gente? Pra gente poder adiantar um pouquinho, dividir um pouquinho o movimento. E por que também é assim. O lançamento da caixa é dia 20. Todo dia 20. Terça-feira. Só que o dia 20 cai na terça-feira. Então, já teria passado o período da vitrine. E aí, o que que ia acontecer? Quem comprou na vitrine ia querer a caixa surpresa e ia querer incluir a caixa surpresa. Então, pra gente evitar esse retrabalho, a gente vai fazer uma pré-venda junto com a vitrine online da caixa surpresa. Quem tá no clube da caixa, já vai ter a caixa surpresa desse mês. Não se preocupe. Quem não tá, são poucas unidades, né? Que a gente faz a mais. Mas você pode adquirir pré-venda amanhã. Caixa surpresa está linda. Vou falar qual é o tema dessa caixa surpresa. Amanhã você fala. Amanhã eu falo. Vem pra lá. Mas vou falar pra vocês que ela tá linda. Que ela tem tecido. Que ela tem duas ferramentas. Que ela tem materiais exclusivos, lindíssimos, que você não encontra por aí. Tá bom? Uma seleção linda pra vocês. Tá? E coisas bem utilitárias no seu dia a dia. Amanhã da correção. Vamos falar o preço da renda pra amanhã? Antes do top. Eu vou fazer o top mais. Top mais? Vamos lá. Top mais agora. O que é top mais, gente? É a nossa forma de brincar com vocês e presentear vocês. Quem acompanha o bate-papo, vê lá sempre o pessoal postando foto do top mais. Então como funciona? Eu vou te adoro. Como funciona? Eu vou selecionar aqui. Todo dia a gente faz um sorteio aleatório. Tá? E aí a gente pega a pessoa aqui, por exemplo, ó. Rosângela Vasconcelos. Ela vai ganhar o selinho de top mais. Aqui na fatura dela. E a caixa dela também vai com esse selo. Quando ela chegar lá, que ela abrir a caixa, ela precisa registrar em foto, ela com a caixa com o selinho, mandar no bate-papo com o coração de pano e mandar inbox no Facebook que ela vai ganhar 27,90 num cupom de desconto para um projeto digital. Tá bom? Então a primeira ganhadora, Rosângela Vasconcelos. Santos, São Paulo. Ah, o que foi? É só para não tirar da ordem que eu tinha que pedir. Não vou tirar da ordem. Faz aleatório e manda no botão. Próxima ganhadora. Adriana Paula dos Santos Cruz. Adriana Paula dos Santos Cruz. É do Rio de Janeiro? Mora em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Eu acho que a Adriana Cruz, que sempre está comprando aí com a gente. Mora no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Ganhou também. Vamos para a próxima. Pessoal, meus sentimentos para vocês aí que estão passando por um momento difícil. Marilize Morelato, Garibaldi, Rio Grande do Sul. Ganhou também a Marilize Morelato, Garibaldi, Rio Grande do Sul. Essas foram as ganhadoras do Top Mais de hoje, tá? Todo dia tem um sorteio aqui. Vocês não veem, não fica gravado, mas todo dia a gente sorteia três pessoas para ganhar um presentinho, esse cupom de 27,90. A Tabla dos Santos eu ganhei semana passada e amei. Olha, além disso, você ainda recebe a sua caixa cheirosa e sempre com um mimo especial, um presentinho especial que a gente prepara para vocês, tá bom? É um miminho. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Rendas, 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 rendas. Amanhã, para vocês, rendas lindas, vou falar para vocês o que é. O preço vocês vão saber amanhã, mas eu vou falar o que é. Ah, eu não mostrei o mês, hein? Falei que ia falar no final. Menos de um real. Quanto será? Menos de um real um metro dessa renda atingida. Ah, vou falar logo. Não, vou falar amanhã. Menos de um real. 2,99 por? Menos de um real. Menos de um real. Isso. Lembra? Menos de um real. Menos de um real, gente. Centavos. Que vai sair um metro dessa renda. Renda para você comprar aí de 10 metros, de 20 metros. Isso que eu falei, se a mãe é riquezã, compre todas as cores e dá um presente, mas tem uma caixa bonita. Entendeu? Então assim, menos de um real para vocês comprarem de todas as cores, 100 metros de cada. A Clyde falou 99 centavos. Será? 99? Ah, eu acho que ainda é menos de 99 centavos. É menos de 99 centavos. Não. Clyde, você errou por um pouquinho. Não. Não. É 99. Você não sabe o preço. Daiana, não é? Deixa eu mostrar uma coisa lá. Gente, é 99 centavos. Não. É sim, Diana. Vamos ver amanhã. Ah, esse spoiler de amanhã também. Deixa eu mostrar para vocês. Amanhã promete, hein? O que eu trouxe para vocês? Gente, não. 50, 70 centavos não é não. Bota aí para cima. Vai lá. Olha, gente. Mini, mini, mini plaquinha de corte, gente. Uma plaquinha baby. Cadê aquela reguinha? Pega aquela reguinha 5 por 30. Olha que bonitinha. Uma reguinha, uma plaquinha baby. Para que essa plaquinha? Primeiro que ela cabe no bolso de todo mundo. Obrigada. Olha, todo mundo está falando aqui 85. Calma aí. 85, 80, 80. A gente quer saber que lugar que tem renda linda por esse preço. Não tem. Só no site ateliê, coração de pano, ponto com, ponto. E amanhã, por tempo limitado. Até o estoque limitado. É. Olha só. Plaquinha baby. Qual a vantagem dela? Você leva para qualquer lugar. Não ocupa espaço. Você vai deixar aí. Precisa fazer um corte. Tem um espaço pequeno. Super bacana de ter. Eu tenho duas lá em casa. Uma grande e uma desse tamanzinho. A minha é roxa de casa. Mas a gente não achava nunca esse tamanzinho. É, mas não achava nunca para trazer para vocês. E ela é bacana porque você leva para lá e para cá. Você deixa grande num lugar, mas se você quer ir para um outro lugar cortar, você leva. Não precisa levar aquela grandona. Essa aqui é a reguinha de 5 por 30, ó. Que é o tamanho. Você consegue usar ela. Tá? Que a gente usa aqui. Ela é dividida em centímetros. Não é polegadas. Então aqui ela tem todos os centímetros. E aqui ela tem os quadrados de 5 em 5 também. Com as marcações aqui de 1, tá? Ela é aquela plaquinha que a gente usa o cortador. E ela é ideal para isso, né? E o bacana dela é que tem um precinho super bacana. Quem não podia comprar a placa grande, aproveita agora e compra a pequenininha. É a baby. Amanhã um precinho especial para vocês também. super limitado. Quero essa plaquinha. Amanhã na vitrine. Lembrando, compras acima de 200 reais. Vai ganhar um presente lindo que a Deana mandou fazer aí. Lindo, lindo, lindo. Vocês vão arrebentar na foto de vocês com essa ferramenta. Não é ferramenta. O que vocês acharam, gente? Da renda? O que vocês acharam aí da renda? Menos de um real. Menos de um real. Menos de um real. Gente, então assim, já dei um spoiler para vocês. Todo limitado, tá? Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês é limitado. Tem uma quantidade. Então, quem chegou, pegou, comprou, aproveitou. Foi. Tá bom? E a caixa surpresa que também tem amanhã. Pré-venda. Lembrando que é pré-venda, tá? A venda oficial é no dia 20. A gente vai fazer a pré-venda amanhã para evitar de ter que ficar juntando compras. É, lembra que vitrine não junta uma vitrine com a outra. É, vitrine a gente não consegue juntar compras, só de uma vitrine com a outra. E assim, a gente vai fazer a pré-venda amanhã, porém a nossa programação de envio é a partir do dia 20, tá bom? No dia 20, tem aí 5 ou 6 dias úteis para começar a enviar. Isso. Começa pelo Clube da Caixa e depois todo mundo. Isso. Entendeu? Então, a pré-venda. Agora, se não sobrar a caixa, você vai botar tudo para vender amanhã ou você vai... Não sei. Vamos ver como é que vai sair amanhã. Você sabe como é que o Alain é, né? Se a gente botar lá, ele renova o estoque e não deixa nada para o dia oficial de lançamento. Lindo, maravilhoso. Já estou toda para chegar amanhã. Flávia Catone botou. Amei, amei. Ótimo. Show. Muito bom. Perfeita. Que lindinha. Você vai fazer uma coisa importante. As aulas dessa semana que a Dayana vai dar, vai ser dicas de presente para as mães, não é isso? Você vai usar essas agendinhas nas dicas, será? Ó, não sei. Não posso falar nada. Não posso falar nada. A Dayana, quando está no momento de criação, ela não gosta de dar spoiler, não. Quero todas as cores. Renda maravilhosa aqui tudo. Show. Amei a renda. Plaquinha a morri. Bom dia, que vocês não viram o mimo, que vocês vão ganhar. Vocês não viram o mimo, gente. Ah, as lãs, as meninas do Clube da Caixa. O Clube da Caixa será liberado primeiro para a vitrine? Vai. Como sempre, a pré-venda. O Clube da Caixa vai ser liberado sempre a pré-venda para vocês, tá? Lista de transmissão. Lista de transmissão. É, eu falei errado. Meninas do Clube da Caixa. Clube da Caixa. Amanhã entram as lãs que nós usamos, tá? Usamos. Usamos. As lãs que usamos. Tá? Foi essa aqui que eu usei a clarinha lá na nossa aula, tá bom? Então amanhã a gente vai liberar primeiro na lista de transmissão, oito horas. Oito horas. Por volta de oito ali. Caixa surpresa. Depois a gente abre a vitrine e liberando para todo mundo. Não está na lista de transmissão do coração de pano, você está perdendo tempo, está perdendo oportunidade, porque lá tem sempre promoção, sempre coisa bacana para vocês. Telefone 119-7306-1047. Prometo que a gente não vai encher sua paciência, não vai encher sua caixa do WhatsApp. A nossa intenção ali é comunicar de uma forma direta para vocês aquilo que nós temos para vocês. Então tem dicas, tem moldes, tem promoções, tem abertura antes para vocês de links, né? Antes de abrir aqui na buvuca, naquele buco-buco, naquela correria, tá bom? Então, quem não está na lista de transmissão, corre lá. 119-7306-1047. Quem atende vocês lá é a Carol, tá bom? Só que lembra que precisa mandar falando, eu quero participar da lista de transmissão. A Carol vai te incluir. Tenha paciência com a menina, que ela não é um robô, gente. Ela atende uma por uma. E salve o contato no seu celular, senão você não recebe, tá bom? Tabata disse, vou pirar amanhã, meu marido já está me olhando daqui de lado, risos. Manda o coração para o seu marido, Tabata. Gente, ó, a gente faz tudo isso. Toda quinta-feira ou quarta-feira a gente tem. Alguém falou, eu perdi a vitrine. Não, a vitrine é amanhã 10h30. Amanhã 10h30. Mas comprem com juízo. Tem, tem, compra. Não tem, vai chegar um momento que vocês vão ter e vão poder comprar também. Exatamente. A gente como empresa precisa vender, todo dia aqui. A gente como empresa tem que sempre trazer novidades para vocês, gente. É o meu trabalho, mas vocês vão comprar quando vocês puderem, tá bom? Por favor, não se dividem. E vocês serão sempre muito bem-vindas aqui para assistir os conteúdos, para dividir com a gente as suas ideias, para compartilhar com a gente também os seus momentos, tá bom? E participar junto com a gente. Quando você puder, você faz sua comprinha, tá bom? Vamos lá, para terminar, vou passar aqui de novo. Vale a pena ver de novo. Ah, que coisa mais linda. Gente, quem tem rendas lindas com preço de menos de um real? Só o coração de pano. Não adianta, gente, pode procurar. Aqui, ó, as caixinhas. Ah, gente, eu... Ó, spoiler dessas colherzinhas, gente. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Todo dia de manhã, a Dana... Eu tomo café com a minha filha, viu? Com a colherzinha dela. Ó, deixa eu pôr aqui. Deixa eu mostrar uma coisa. Olha só, gente. Abre ali. Ó. Abre eu, para mostrar as cores. Deixa eu mostrar as cores. Esse kit, gente, só vai, ó, amanhã. Com todas as cores, vai ter amanhã. Olha isso, gente. Tcharam. Lindo. Fantástico. Tcharam. Não tem para esse? É, o lilás não tem. O lilás não tem, tem que ser branquinho. Você falhou, ela. Mas tem branquinho, dá para fazer com branquinho. Você falhou. Azul. Deixa eu ver se é esse ou é esse aqui. Ah, gosto mais desse. Esse. E agora o verde. E o verdinho. Olha isso. Mas o kit são essas cores, tá? Kit de tecido. Lilás. Verdinho. Vai tirando. Vou abrir aqui. Azulzinho. Vocês vão ver uma boneca dela fez linda. O caimento que dá. Ó, gente, as cores. Lá para vocês... Chapinha amanhã, para quem chegou depois aí. E muitas novidades. Isso aqui que a Daniela só vai mostrar amanhã. Ah, tem uma coisa também que é de amanhã. Vocês gostam de gente? Spoiler. Isso é muito legal. Isso que eu não mostrei. Só tem 25 desse aí. Só tem 25 desse aqui. Olha que gracinha. Mostra de lado. É uma casinha. O que será que tem dentro dessa casinha? Produtinhos. Surpresa. É o boxe... Mini boxe surpresa de amanhã. Alan Carlos vai ter malha amanhã? Tem malha no site, se não me engano. Dá uma olhada lá. Vai ter malha amanhã. Vai. Amanhã entram mais malhas com tema... Mais materiais para bebê, gente. A gente não mostrou aqui. Um atualhado, gente. Um negócio atualhado. Uma conexão que eu trouxe a mais para bebê. Lindo, madrinha. Então amanhã eu vou mostrar para vocês, tá bom? Também indo aí na nossa linha de bebês. Então a vitrine é isso, gente. Um pouquinho de tudo que a gente vai separando para cada semana, tá? É isso, Alan. Já respondi. Adoramos spoilers, sim. Que tecido é esse? É tipo um crepe. Abre um só para mostrar o caimento. Quem comprou a caixa surpresa de fevereiro, veio dois coques dele. Olha que lindo. Vocês vão ver um vestido feito com esse tecido. Amanhã eu vou mostrar a boneca que eu fiz com esse tecido. Que coisa mais linda que ficou. Gente, não é difícil de costurar. Ele é mais fluido, mais leve do que o tricoline. A dica é, não deixe ele pendurado na mesa. Deixe ele sempre apoiado na mesa na hora de costurar. E aí você vai costurar ele normalmente com agulha normal, tudo normal. Perdi os cabelos. Põe de volta na promoção. Por isso que não pode perder. Não pode perder. Não tem problema. Se você perdeu os cabelos, você aproveita a renda dessa semana. Isso. E quando fizer frete grátis, você aproveita o cabelo de novo. Tem importância. Tá? Para que serve a chapinha rosa? Primeiro para o seu cabelo, Elisângela. Se quiser usar. Primeiro para o cabelo de alguém. Mas, no coração de pano, essa sugestão é para... Fala aí. Para quem acompanha as minhas aulas, quando eu uso o cabelo de lã, faço o cabelo de lã, que ele vai ficar ou Maria Chiquinha ou o solto, eu passo a chapinha ou o ferro quente. Ele acomoda a lã, gente. A lã muda. Fica outra. Fica com um efeito muito bonito. Não é para isso que a gente usa chapinha. Tá bom? Bom almoço, meninas. Pode fazer a sobremesa para mim, tá bom? Ô, dona Creuza. Deus conforte o seu coração. Eu andei ontem. Quero uma... É, tá bom? Então é isso, meu povo. É isso. Amanhã, amanhã, dez e meia, esperamos vocês. Lísta de transmissão, amanhã. Lembra que, assim, desde oito horas da manhã, a gente já começa a botar produto. Então vocês podem ir colocando no carrinho. Quem quiser a caixa, liberou a caixa, já fecha a compra. Gente, não bota no carrinho, fica esperando o resto, não. Porque a casinha, meu, só vão ser vinte e cinco. Os produtos já vão estar lá. Tá? A partir das oito horas da manhã. Não, nem tudo. Vai entrando. Então você pode estar no site, olhando, enchendo o carrinho. Liberou a caixa, vai e fecha a compra. Isso. Assim que liberar a caixa, você já fecha a compra, tá? Mas a caixa surpresa já vai ser liberada a partir das oito, certo? O Lene falou, fiz um vestido lindo com esse tecido. Minha boneca ficou linda. É lindo demais. Tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Amanhã a gente espera vocês. Até amanhã. Espero vocês aqui dez e meia da manhã. Lista de transmissão, link às oito horas da manhã pra vocês, tá bom? Tchau. Ou não, Ávila. A partir das oito, algum momento vai entrar no WhatsApp delas. A partir das oito. A partir das oito. A última a gente liberou oito e dez, oito e onze. Mas ó, pra gente falar uma coisa. Vocês não salvam o meu contato aí no seu telefone? Aí não recebe. Aí não recebe. Aí daqui a pouco, vocês mandam uma mensagem aqui reclamando que não foi o link, mas é que você não salvou o contato. Você precisa salvar o contato. Tá bom? Vai pra você a partir das oito, mas salva o contato pra você receber. A gente tem aqui, são várias listas, né? E a gente vai disparando, vai disparando uma por uma, tá? Então é isso. Tchau, gente!